Há muito tempo nas águas tátua na bala E ao acenar pelo mar, na alegria das legadas Foi saudado no povo, pelas mocinhas francesas Jovens bolacas e com batalhões de mulatas Fundo pras cascadas Joravam nas costas dos santos entre campos e chipadas Inundando o coração do pessoal do corão E a receita do feiticeiro gritava então Glória às piratas, às mulatas, às sereias Glória à farofa, à cachaça, às baleias Glória a todas as lutas e glórias Que atravessa a nossa história Não esquecemos jamais Salve o navegante negro Que tempo todo o vento Nas pedras pisadas do cais Salve o navegante negro Que tempo todo o vento Nas pedras pisadas do cais Tá lá o corpo sem vidro no chão Em vez de um rosto, uma foto de um gol Em vez de reza, uma praga de alguém E o silêncio serviu de amém O bar mais perto de pressa gostou Arlando junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E desde o expulso, uma perreador Veio o camelo a vender Valeu, volta, é filme parado Saiana pra fazer um pastel E um bom churrasco de grado Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta a bandeira E a moçada resolveu parar Para, eita E a viola vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que soube, fez gratidão E a viola vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que soube, fez gratidão Vai que foi só pegar no cavaquinho Vale no baque, vai só contar O que ele pode no cavaquinho Sobe no baque, quando ele pere, 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 firme, dói, que vem Olha, quando ele paca, que aparece um pé, gana Cheira, quando ele pere, pere, firme, dói, que vem Olha, quando ele paca, que aparece um pé, gana Cheira Cheira, a mulher do vizinho Sustenta, aquele vagabundo Vendendo, vai com o cavaquinho Vou chocando com ele Que tá todo mundo Se alguém, pisa no meu carro Puxa o cavaquinho Pra cantar de galho Vou me ensinar você Como um frio e um cão Se você chegar na teada Não deixe você me ensinar no meu padrão Não deixe você me ensinar no meu padrão Vou me ensinar você Como um frio e um cão Se você chegar na teada Não deixe você me ensinar no meu padrão Não deixe você me ensinar no meu padrão Não deixe você me ensinar no meu padrão Chora Não vou brincar Se você chegar na teada Chegou a hora Mas me engojar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Porque você será, talvez será, o teu sofrer, o teu penal, você acabou. O Caixão, a quem sempre me deu a mão, você acabou, o Caixão, a quem sempre me deu a mão, você acabou. O Caixão, a quem sempre me deu a mão, você acabou. O Caixão, a quem sempre me deu a mão. A quem sempre me deu a mão. A quem sempre me deu a mão. A quem sempre me deu a mão.